Condomínio com segurança 24 horas, piscina adulto e infantil, salão de festas, academia equipada, playground e quiosques com churrasqueiras. Unidades prontas para morar e também na planta. Venha visitar o apartamento decorado com a planta mais diferenciada do mercado imobiliário. Nosso plantão de vendas fica localizado na Estrada dos Capistranos, número 347. Agende agora mesmo sua visita, você pode iniciar o ano novo de Casa Nova em uma de nossas unidades à pronta entrega. Tchau.